Música Foi aberta na noite de ontem a 15ª ExpoCiap, feira empresarial realizada pela Associação Comercial de Ipirapora com apoio da iniciativa privada e da Prefeitura Municipal. O objetivo do evento, que vai até amanhã, sábado, é fomentar o comércio local e atrair novos investimentos para o município. A noite era de feira empresarial e de festa e a decoração acompanhou o clima de celebração para marcar o início cerimônia especial no palco. A 15ª ExpoCiap foi aberta oficialmente às 8h30 da noite com participação de autoridades regionais e também estaduais. A feira, que tem duração de três dias, só termina no sábado e conta com a participação de quase 70 expositores, além de uma vasta programação voltada ao entretenimento. Autoridades do mundo empresarial participaram do evento, como o presidente da Federa Minas. Nós temos que parabenizar a Flávia, presidente da ACIAP. Hoje são 422 sessões comerciais, 10 a 60 predididas por mulheres e a Flávia vem fazendo um grande trabalho aqui no norte, mostrando a força da mulher hoje, não só dentro de casa, não só na empresa, mas também comandando grandes instituições, como é a sessão comercial e empresarial. No palco, a presidente da ACIAP, Flávia Ribeiro, agradeceu aos parceiros do evento e a abertura oficial foi confirmada com o corte da fita e entrada no centro de convenções que cediu o evento, que é promovido também com apoio significativo da Prefeitura Municipal, como declarou o prefeito. Nesses oito anos que eu fui prefeito, passaram aqui uns quatro presidentes que eu acompanhei, fui parceiro e que são nossos amigos, mas independente de ser amigo ou não, a festa, a exposição é a mostra mais importante que nós temos em Piraporo e na região, que mostra a força do nosso comércio, que mostra a força das nossas indústrias, no que se refere a geração de empregos, no que se refere a geração de renda para a cidade através dos impostos. E eu tenho certeza que o próximo prefeito vai dar continuidade, porque é importante para o crescimento da Prefeitura, para o crescimento das pessoas. Aberto oficialmente, era hora de conferir os estandes. Aqui na parte superior do centro de convenções tem uma novidade na Espociap esse ano, que é justamente esta área dedicada ao artesanato regional. Na verdade, esses quadros são pintados com o dedo, né Israel? Com o dedo, Flávio, realmente. Há três anos que eu trabalho com essa técnica da pintura a dedo, mas na verdade, na pintura em geral, tem uns 20 anos que eu pinto tela. Foi um espaço maravilhoso, né, que é a primeira vez que eu trabalho assim em feiras, né, nunca tinha exposto até então, né. E é uma oportunidade única, né, que a gente tem que abraçar, não se fala única não, né, que é a primeira na verdade, espero que seja outra a mais, né, então vamos aproveitar a oportunidade para mostrar o nosso trabalho. Feira que tem artesanato e degustação de produtos também. Arroz no capricho, ninguém resistia. E em uma noite quente, e muito, nada melhor do que sorvete com gostinho de frutos do cerrado. Valia até escolher o sabor. E mais, muito mais pode ser conferido na feira. Os nossos estandes estão maravilhosos, no dia 15 e no sábado vamos ter o grande show com Osvaldo Montenegro. Então quero convidar a toda a população de Pirapora, Buritizeiro, Vaza da Palma, Ibiaí, Bar do Guaicuí, para que venha nos prestigiar na nossa 15ª Espociab. A importância é enorme, porque isso aqui está reunindo os empresários, as pessoas, as pessoas de bem, e está mostrando a questão cultural da cidade, que os empresários querem se unir para alavancar o município ainda mais do que Pirapora está. Pirapora está crescendo muito, como todos os municípios estão crescendo, o país em si. E isso aqui é que faz acelerar o processo. E com a sede de amor que nos devora, seremos um bolsa-corpo nas areias do Sahara. E quando o dia amanhecer...